Fala torcedor, ouvindo negro, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Na verdade tá tudo bem, né? Porque somos campeões estaduais, né? Depois de 5 anos, a gente novamente conquista o título do campeonato cearense. Campeão cearense 2024, né? Tiramos o Hexa porque nem o Brasil foi Hexa e aí eles querem ser. Mas assim, gente, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque eu quero explicar uma coisa. Sobre a questão da introdução. Quem acompanha o canal Vinegro Revoltado Oficial e os vlogs, sabe que durante os vlogs eu faço a introdução, né? Eu falo, né? Pergunto pra cá e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Eu gravei tudo direitinho. Mas quando eu tava dentro do estádio e tava gravando, a memória do céu tava enchendo. Na verdade, ela já tava muito cheia. E aí não dava mais pra tá gravando. Aí o que eu fiz? Apaguei algumas coisas. Quando eu saí de casa, eu saí de casa muito apressado. Por quê? Porque era importante, né? Na final de campeonato, valendo o título. E é o que aconteceu. Que eu acabei esquecendo de apagar as mensagens do WhatsApp e muita coisa. E por conta dessas mensagens, que fez com que a memória do céu lá enchesse. E aí eu não me lembrei. Quando eu fui me tocar na filmagem, aí tive que apagar algumas coisas. Mas aí, nisso, envolveu também as introduções, né? Tanto a filmagem pro Instagram dos irmãos e também pra questão do começo do vlog, né? Então, se você não entendeu por que eu gravei diretamente do estádio, é por esse motivo, entendeu? Então, eu peço a você que entenda, beleza? E que acompanhe um vídeo, tá certo? Não tá lá essas coisas não, mas deu pro gasto, entendeu? Que a memória aqui é pouca. Só 32GB de memória. Com um celular que é um Samsung J5 Pro. Mas, pelo menos, deu pra acompanhar a questão do título, né? Então, fique agora com o vídeo e cuida. Aplausos Boa! 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 Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos, nos damos, nos damos, nos damos, nos damos, nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos, nos damos, nos damos, nos damos! Abre o coração, estaremos com você! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos, nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos, nos damos, nos damos, nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos, nos damos, nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Abre o coração, estaremos com você, quando o relojamos nos damos! Aplausos 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 Obrigado. 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 O mundo vai ser vício, o mundo vai ser amor É por você que eu te vi, eu tô te amando É por você que eu te vi, eu tô te amando Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante Tudo mais tempo é que você, minha, meu dominante E até o intervalo, agora vamos para a receita Se não bastasse engarrafamento de pessoas Se não bastasse engarrafamento de automóveis Olha aí Se não bastasse engarrafamento de automóveis E também de veículos de lote Agora engarrafamento de pessoas E aí você vê como são, monte de pessoas que querem ir no banheiro, é capaz das pessoas mijarem minhas calças O seu pagão tem uma mãozada Olha, olha, olha Ai, volta Ei, eu quero saber se fumar aqui ou não foi você Ai, volta O seu pagão é que negou, que piroca Olha, olha, filmando ali o doitista ali, com a esposa dele Ei, rapaz Meu irmão, o que tem de pessoas aqui engarrafadas Aqui tá pior que o Terminando Aparegava E olha que tá no intervalo, viu Eu fico imaginando Isso aqui não é na, na, sei lá Talvez na terminal Isso aí não Ei, moicano Ei, moicano Dá palhinha, dá palhinha Nossa boca É que nem couro de piroca Ha, ha Vai, volta Vai, volta Vai, volta Moicano É que o Moicano vem É a música dele, vai Vai, eu cumpri que bicho Eu tava rindo Bicho Eu tava rindo Ai, eu cumpri Eu vi Eu vi, safado Eu vi Cadê o cartaz Cadê o cartaz Fala com o artista, porra O artista ganhou Eu vi, eu vi Põe ai, foi ele Poxa ai Cadê? É o tio aí É o tio É, mas é o vinho É o vinho É o vinho É o vinho É, na pana Ramonza Segura aqui Segura aqui Dá o muro dele, vai Vai, vai, vai Vai É o Conde! 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 O Antônio doidão! O Antônio doidão! É o Zao! Ê! Ê! Tá maneiro! É o Conde macumbeiro! Ê! Tá maneiro! É o Conde macumbeiro! Ê! Tá maneiro! É o Conde macumbeiro! Ê! Ê! Vai para lá não, caraca! Ê! 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 Peraí, tá demais! Ê! 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 Que foi! Ê! 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 Tá maneiro! O Conde macumbeiro! Vai! Na minha quebrada tem um carro de buracha! Tá vendo mal no culo, muleque canvera! Vai! É um carro arrombado ao mesmo tempo chato! Tu é buracha lá pra trás do caralho! Vai! Tá bom? Vai começar o jogo Calma essa porra aí! Aplausos Aplausos O 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 que você não quer fazer o que a gente vai ganhar? Passou! O laço do borra! O que você não quer amar? Deste eu te querendo, será o que você não quer pagar? Vai! 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 Boa, boa, boa! 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 Aplausos 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 Será que é agora o gol, hein? Não vai, não vai. Não se acarguem a roupa não é um olho Não se acarguem a roupa não é um olho Não é até a roupa não Não é só um olho no molde Essa subida do gol Acabou o jogo, pênalti, eu nunca disse que é um negócio, como agora eu estou. Vou decidir a disputa de pênalti, seja lá o que Deus quiser. Eu gostei do meu pão de esbate porque esse gol tem empate aí da carne, não sei nem. Minha Martão, não é? Castilho! Mais Castilho, faz Castilho! Abençoe o Castilho, meu Deus! Castilho! 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 Com licença! Abenço! 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 Vou pegar de novo o meu coletivo! Pega Richard! Entretido! É quarteiro no meio Richard! É quarteiro no meio Richard! É quarteiro no meio! Queijo! Vai! Inxerguei! Inxerguei! É aqui, ó! É aqui! Direita, rapaz! É aqui dentro! É aqui dentro! Caralho! Lourenço! 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 Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! A desgraça bate bem! Oh é! Lourenço! 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 Aplausos Aplausos Raio Aplausos Aplausos Fica a Sta S be enteem Irmão Aplausos anych Fica com o Chok Aplausos Fica com o Nacional Fica com a S be tardes Nova Passos Fica com a S a App Fica com a S a Fica com o Palavra O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou Obrigado, meu Deus! Obrigado, Zorichás, obrigado por você despedir. Obrigado, caralho. Elos é meu sonho. Ei, meu Deus, caralho! Ei, não jura, não jura, não jura, não jura. Caralho, caralho! Eu vou passar o filho do meu filho, eu vou dizer como é que ele é. Como é que ele é? Como é que ele é? É que será bom, porra! Oh, será bom, porra! O bicho faz pena! E ninguém vai dizer que não é o culpão! E ninguém vai dizer que não é o culpão! E ninguém vai dizer que não é o culpão! E ninguém vai dizer que não é o culpão! E ninguém vai dizer que não é o culpão! Corre, 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 corre do vermelho Eu sou dançador, o meu time é alfabeto Corre, 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 corre Eu tenho uma dúvida de confronta que eu faço isso R$1,2m que eu faço na concorrência Quando você é guys around me da igual busca R$6,4m que eu censorship Eu tenho uma famosa demanda no meu can草 Per slot direto Verd感osブte O Camaro Amém! Amém! O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Amém! Amém! Vamos ver! É campeão! Vai, Heloísa, calchãozinho, Heloísa! Helão! Heloísa! É campeão! 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 O Instagram pessoal, o Instagram pessoal é o seguinte, é o arroba do seu time na abissão oficial, o seguinte também, o Instagram dos irmãos, arroba irmãos alvinegros, obrigado a você que, com esse blog, bom sonho, siga ela em sonho, minha gente, obrigado a todos, valeu irmãos, então vamos lá gente, muito obrigado a todos, até a Copa do Nordeste. O Instagram, 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 o É o melhor poder do Brasil que você tem, o que você tem aqui? É o melhor poder do Brasil que você tem, o que você tem aqui? Ah, acabou o moleque, chupa essas carnistas, seus corralenses como é, o Ceará porra! É o melhor poder do Brasil que você tem aqui, o que você tem aqui, o que você tem aqui? É o melhor poder do Brasil que você tem aqui, o que você tem aqui, o que você tem aqui? É o melhor poder do Brasil que você tem aqui, o que você tem aqui, o que você tem aqui? Até o final, minha gratidão, beleza? Agradeço demais! E peço a você que se inscreva no canal Alvinegro Revoltado Oficial, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, siga também o Instagram do meu canal, arroba Alvinegro Revoltado Oficial. E também, desde já, peço também que você siga o meu Instagram pessoal, arroba Hector Santini, 97oficial. E também siga o Instagram dos irmãos, arroba Irmãos Alvinegros, beleza? E se você gosta também de saber de notícias e opiniões, se inscreve no meu canal secundário, porque nessa terça-feira tem vídeo novo, tudo sobre a questão dos jogos do Ceará, e principalmente, mais notícias sobre o clube, beleza? Então, gente, antes de eu terminar esse vídeo, quero muito agradecer demais, viu? Principalmente os irmãos Alvinegros por ter compartilhado esse sonho, de ter visto o Ceará sendo campeão cearense pessoalmente, lá dentro do estádio, e foi uma emoção total, entendeu? Uma emoção total, valeu a pena, beleza? Haja coração e dizer que foi muito gratificante para mim e bastante emocionado por isso, né? Me emocionei bastante, realizei meu sonho, e tudo isso eu devo à questão aos irmãos Alvinegros. E também a você inscrito, que também se inscita no meu canal, que me acompanha desde o começo, beleza? Então, gente, fico por aqui. Saudações Alvinegros a todos e... Bora, mozão!